Sniper? Sniper Wars! 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 E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é um porro, mentira! Com mais um unboxing do meu controle de 670 mil reais Com mais um unboxing eu estou aqui jogando o meu MWR, não sério é um WWR Jogando simulador de punheta Nossa véi Errei mil balas agora, viado Vem que... Pô, que lançador 360 aí, mano Pior que eu quase acertei o TRT, BRT BRT é o nome de ônibus aqui do Rio de Janeiro É, tem um nome no concurso que também é assim, pás NOOOOO Corro, corro, corro Acerto o tiro só porque eu deixei, tá? Eu não quero fazer isso O negócio é de dar uma culpa para crianças e todas com pau veiosos Para crianças mano, pedofilia Nossa, tô ruim cara Vem aqui meu avô Vem aqui meu avô Que que tá dando 360 que nem mim? Vale faco de arremesso? Oi Corvo De arremesso vale Quem pegar a jogada da partida é travesti Eu já falei Ai por Carraway aqui mano O Corvo, você tá um travesti O problema é seu Ah é? Ah não consegue matar ninguém velho Nossa, tô muito ruim cara Puta que merda Puta que merda Oh a Riobica tá mirando Oh Corvo, você é um corno velho É Hugo Que merda de novo 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 Tomou aquela facolzinha gostosinha Ah cara, para que ele é meio tão bom Que merda de novo Parece uma puta O Kailan de dia é Kailan Mas de noite ele é o Kailan Sua festinha De dia cê come linguiça De noite cê a linguiça te come É mano De dia tu come Kailan Não pera Nossa senhora Vem 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 Me acerta aqui Vem Corvo Ficou parado Desgraça Ô Corvo, meu subinho vai mandar uma mensagem Para o teu vídeo aí Vai Cesar Falei Ele vai falar Corozão Eu sou o Cesar E aí galera Dá muito like no vídeo aí E se inscreva no canal Se inscreva Se inscreva Tchau Se inscreva Se inscreva Se inscreva Vem 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 Me acerta Vai 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 Vem 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 Que que isso E aí Vai ver Ele vai botar essa parte Vai botar a intro Tenho certeza Aí ele vai botar assim V yadu falando Aé gente Aproveita Aé gente Aproveita aí Ame subindo Se inscreve no canal aí arroba Não precisa se inscrever não, tá? Não precisa se inscrever não, tá? Não precisa se inscrever no Twitter, tá? Que porreza! Arroba Matias Rocha 04, tá bom? Para de ser puta parça! Ah, eu sou sua mãe não! Tô louco! Tô louco, tio! Nossa, tô muito ruim, cara! Aí, gente, se inscreve aí no meu canal, porque eu tenho cancer, tá? Ah, claro! Ah, eu sou muito cuzão, velho! O que? E esse hit são? Cara, o que é esse do rosto? Tá 0 barra 9, meu irmão! Caraca, tomei um jump shot, biado! 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 Não, 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 César, não, não! Não, 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 não! Caramba, cara, vai ficar, tá dançando aí, cara! Marlos assassina! Marlos assassina... Marlos, manco! Ó, ele pistola! Eu quero pra ser o vídeo do corvo rodando aqui, ó! Pra chamar atenção! Tem... Ele vai censurar a parte que eu falei pra não dar pra procurar de graça! Meu nome do meu canal é piii! Piii! Ô, cachorro, se eu te dá um cartão de 100, você... Caramba, Gui! Propaga no canal, só que você disse a palavra! Propaga? Eu não divulgo o meu canal, não, não, eu só divulgo o meu canal em quem tem mais 10k, não. É mesmo, é só em quem é YouTube. O Corvo não é caro, o Corvo não é baratinho desse jeito. Nossa, eu tô muito ruim, cara. Que negócio bizarro. Mano, ruim que eu, cara. Puta, velho. Você disse que era não. I am crazy for you, baby. Louca, louca, louca. Guilherme. Guilherme, que você está aí? Eu acho que ele não tá na rua. Sou pra player, chupa meu pau. Não. Metade do vídeo é eu brigando com meu sobrinho. Mas se foder, cachorro. Porra. Ah, eu tenho que ir a granada sem querer, não chega a barra da minha granada. Eu pensei que era machadinho, mas ela não jogava nada. Nó. Nó, meu pau que dá dó. Ah, que merda essa bosta de recarregada. Ah, mas me te marca. Nó. Vixe, tem que ficar esperto aqui, viado, senão o cara vai... Caralho. Fiquei em terceiro, tô feliz. Mano, porra. Ih, é travesti. É. Ele deu tempo... Ai, meu Deus. Mano, então é isso aí. Se você gostou, deixa aquele like. Ele acertou, claro que ele acertou. Não esquece de se inscrever no canal. É nóis, mano. Valeu, falou. Fui. Fui! Fui. Fui! Fui. 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 Obrigado.